Donald, Margarida, Mimi, Pateta, Pluto e o amigo mais importante, você! Pela primeira vez, a garotada vai interagir com o Mickey sem sair de casa. Assim. Para fazer a casa aparecer, nós temos que dizer as palavras mágicas. Miska, Muska, Mickey Mouse! Uau! A garotada vai adorar! É, vocês vão ver! Muita aventura, ação e, é claro, resolução de problemas. Prepare-se para ver o Mickey na TV como você nunca viu. Obrigado por brincarem na minha casa, crianças. A gente se vê muito em breve. Tchau, amiguinhos! Até a próxima!